Então, a gente sabia que aqui vai ser muito difícil, né, o jogo contra o Independiente. Bom, ele falou que vai ser complicado, o time do Independiente é lutador, sempre trata de jogar a bola no chão. Então, a gente encontrou esse Independiente, a gente conseguiu, no primeiro tempo, trocar vários passos. No segundo tempo, a gente conseguiu esse gol que não deixa um passo da classificação.